Não, não, não vai voltar não, gente, para. Ei, batuqueiro. Oi. E aí, macumbino? Abre pra nós e vai ali pra nós dar um rolê, velho. Que isso? Não quero ver ou não. Abre pra nós isso, pra dar um... Sabe que ele vai voltar, ele tá aqui a bolotável aqui, né? O que tem, meu olho? Retirador? O Gago vai morrer, hein? Morreu. 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 E a de sempre tem um filha da p***a. Ô, faz dieta, os caras matou o cara, você vai ficar rindo, pô? Já tá rindo, p***a. Qual foi, mano?